Presidente, é normal dormir na embaixada com os presidentes? Não é normal eu não comprar que ele é bom conversar com o traficante Presidente, o ministro intimou o senhor dar a explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, vem na embaixada Mas por que que dormiu lá? Eu não vou te responder, porque tem muita senhora aqui Então não é crime nenhum nisso Porventura, dormir na embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso? Olha, o senhor está paciente São o nível da imprensa Quer perguntar da baleia? Quer falar da Maria de Franco? Eu passei seis anos sendo acusado e tenho matado a Maria de Franco Seis anos Chegou e vai dar a linha, acabou o assunto agora? Vamos falar da Maria de Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada? Que o acusado tem desviado 261 móveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu É presente, só isso Dá, dá, dá um tempo pra gente aí Dá um pouco de paz pra gente Parece eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí Vou ser questionado Porque, porventura, aquele boteco lá É de alguém que está irregular com alguma coisa Igual o senhor da Marafaia Estou atacando o senhor da Marafaia porque Na rua, onde tem uma igreja Alguém da milícia recebia recurso Quando vocês falam em milícia com respeito É fácil saber se eu tenho envolvimento Não é fácil Procure as votações dos meus filhos E a minha, quando eu quero parlamentar Em área de milícia Vê se eu tenho a voto lá Então, tema da perseguição, pessoal Desde que eu fiz de bem para o Brasil Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIX Por que que saiu o PIX? Trabalho do Banco Central, sim Mas por que que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Eu peitei o sistema Vamos falar de estatais Que passaram a dar lucro no governo Olha a joia da coroa aqui no São Paulo Porto de Santos Dava prejuízo de 500 milhões por ano Passaram a dar lucro de mais de 500 por ano Outras coisas Outras coisas mais nós fizemos Interpubinacional Só gerava energia e mais nada Fizemos a segunda fonte para o Paraguai Diminindo a tarifa, que era em dólar Começamos a terceira fonte, Porto Murtinho Alongamos 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 em 600 metros O aeroporto de Forte e Iguaçu Por que que a decisão privada Concluiu a Ferrovia Norte-Sul Que vinha lá de cima, lá do Maranhão Até o Poço de Santos E tinha problemas ambientais Comigo, a BR-319 Porto Velho Manaus, que está mais saindo Entrou a ministra Marina Silva Que não sai mais Que não é lugar para ninguém passear Quero saber qual é a interligação De Manaus Que o resto do Brasil Não sei por água e ar Quantas coisas nós fizemos Olha o marco ferroviário do Tarcísio Fizemos ressurgir o marco ferroviário Levamos água para o Nordeste Está tudo destruído Levamos água para o Nordeste Está tudo destruído E agora é fechado As duas bombas se queimaram Não tem mais água Voltou a ser a alegria do carro-pipa O que eu poderia falar mais Para vocês? Do Mauro Cinto Não tenho o que falar Não bem entender a primeira instância Mais alguma coisa? Vamos falar de boas coisas A oportunidade de explicar É, explica a sua versão Chegou mesmo, não é? É, me segura Pessoal, bom ver com vocês Vou dormir muito bem acompanhado Mais uma vez, sabe? Obrigado aí Amém Presidente, te amamos, viu? Obrigado aí, valeu Muito obrigada por tudo